É o BIG, durante o dia, quando está calor, costuma estar mais calmo, deita-se, é muito lento, mas depois quando chega à noite transforma-se completamente, parece outro cão. Ganha vida, alegria, corre lá pelo terreno todo, é muito engraçado. Está apresentado o BIG, um rafeiro alentejano, dócil com os donos e as crianças, pachorrento durante o dia, vivaço à noite, quando sabe que a missão é guardar a casa. Características desta raça que conquistam cada vez mais pessoas. É um cão territorial, mas que ao mesmo tempo acaba por ser meigo e muito respeitador com os donos, e foi isso que nos levou a querer ter o rafeiro alentejano. É um cão que consegue ser amigo, muito afeto, tranquilo, guarda, tudo o que podemos desejar, num bom exemplar e num cão grande, que é o caso do Rafael do Alentejo. São fofinhos e portam-se muito bem, porque cuidam da casa e estão sempre a brincar connosco. São fofinhos. É bom para os cães e para as crianças, as crianças divertens e os cães também. A doçura deles, a meiguice, e principalmente o facto de eles lidarem muito bem com crianças. São muito dóceis com crianças e além de serem excelentes cães de guarda. O meu cão chama-se black and white, é muito meiguinho, dá-se bem com as crianças. A 23 de setembro, mais de 30 exemplares de todo o país participaram no primeiro concurso do Rafeiro Alentejano em Loulé. Para divulgar a raça, o evento começa com um desfile pelas principais avenidas da cidade. De regresso ao largo do tribunal, é tempo de avançar com o concurso que avalia os diferentes exemplares nas várias categorias. No caso concreto do Rafeiro, deve ter um crânio robusto, deve ser abaulado, abaulado nos dois sentidos, deve ter um chanfre mais curto que o crânio, média de dois terços, deve ter uns olhos oblicos e escuros, deve ter umas orelhas placadas, passando depois para o corpo, a linha dorsal que deve ser direita, como nas pessoas, a linha inferior deve fazer o prolongamento do externo, os aprumos devem ser direitos, devem ser um animal bem aprumado. E depois vimos o movimento. O que é um movimento? O movimento é uma questão mecânica. Se tudo isto estiver construído, o movimento sai solto, sai normal. Eu sei que são muito giros, acho muito giros os olhos, a maneira de olhar, aquele olhar meigo. E como são assim uns cães tão grandes, possivelmente toda a gente terá medo de se juntar a eles, mas não, lindos, lindos e bonzinhos. O que é que o apaixona mais nesta raça? É um excelente cão de guarda, cão de guarda de rebanhos, guarda de montes, quintas, herdados, tudo o que seja grandes passos, é um cão espetacular. É muito nosso amigo e é um excelente e é muito dócil para com as crianças. Portanto, é um cão que tem características únicas. Depois de algumas etapas que cativaram o público, está apurado o grande vencedor do concurso, Spartacus, que conquista assim mais um prémio. O Spartacus é um cão que tem agora 26 meses, o cão que presentemente já é campeão de Portugal. E tem um comportamento muito bom, é um bom cão. Portanto, não me admirou, não me espantou, portanto, ele ser o vencedor do concurso. É um balanço, obviamente, muito positivo. Tivemos aqui muitos cães, tivemos 30 cães. Tivemos muita gente interessada, muito público. A associação tem vindo a promover este tipo de concurso, que nós chamamos de concursos regionais. E que servem exatamente para, por um lado, trazer cães que são avaliados pelo juiz. E esta classificação é muito importante para conseguir, às vezes, indicar alguns defeitos que os cães possam ter e que os próprios criadores, às vezes, não se apercebam. Valorizar outros, obviamente. E também trazer cães novos. Hoje também fizemos aqui três registros iniciais. Portanto, isto é uma forma também da associação trazer novos animais para a reprodução, para serem identificados como eventuais reprodutores e que podem vir a refrescar o sangue de uma raça que, de facto, está em extinção. O primeiro evento que se fez, e a lei, concretamente, na freguesia de São Clemente. É um animal como guarda, é um bom guarda, muito amigo das crianças. E depois, além de tudo isso, este primeiro, espero que não seja o último. Porque também isto promove um contacto entre os criadores que faz com que haja mais interesse para esta raça. E esta raça, em tempos, esteve quase em vez de extinção, não é? Portanto, o que é sempre bom é estes convívios. Espero que haja mais. Divulgar o Rafeiro Alentejano, identificar animais reprodutores, promover a partilha de conhecimentos sobre a raça, foram os principais objetivos do primeiro concurso do Rafeiro Alentejano em Loulé, uma iniciativa que contou com a co-organização da autarquia loutana. A Mãe de Loulé, uma iniciativa que contou com a co-organização da autarquia loutana. A Mãe de Loulé, uma iniciativa que contou com a co-organização da autarquia loutana.